Música Tu és Comida Amazônia Pouco conhecida Sou inestidade Música E no Brasil Coração Eu e vocês Tu és Comida Amazônia Pouco conhecida Sou inestidade Sou inestidade O mão do mundo E no Brasil Coração O mão do mundo E no Brasil Coração O mão do mundo E no Brasil E no Brasil E no Brasil Coração Música 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 Até a próxima Música 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 Já tá ligado Música 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 E a solução é a preservação E a solução é a preservação